Eu vou acionar a Ariane Cândido, que está numa delegacia em Aparecida de Goiânia, onde o policial civil aposentado registrou a denúncia de que o Felipe estaria fazendo ameaças. Foi a partir dessa denúncia que ele teria ficado enfurecido e praticou o assassinato dentro da farmácia no Setor Bueno. A Ariane está, inclusive, com familiares na vítima. Ariane, bom dia pra você! Bom dia, Loares. Bom dia pra você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Exatamente, Loares. Eu até quero mostrar aqui o primeiro DP de Aparecida de Goiânia. Nós estamos aqui até com vários agentes aqui da Guarda Civil Metropolitana de Aparecida de Goiânia que estão fazendo escolta a essa família, né? Eles que estão aí ajudando a dar mais segurança a essa família, já que até agora o Felipe Gabriel é considerado um foragido. Nós tivemos acesso, Loares, eu gostaria até que se a gente colocasse aí o clipe das imagens, por gentileza, acesso às imagens de circuito da briga, né, que aconteceu ali no condomínio no sábado. Depois que eles saíram, que chegaram, na verdade, ali da festa junina, em que a família estava todos juntos nesta festa junina, eles chegam no condomínio. Quem dirigia, né, era a ex-namorada, porque o Felipe estava muito bêbado e ele queria, por tudo, sair, ir embora no carro. E ela tenta, a todo momento, convencê-lo a ficar em casa, porque estava muito bêbado, tentando ali até evitar, né, uma tragédia com ele, né, um cuidado com ele. E aí a gente tem essas imagens que mostram o momento em que ele, já enfurecido, já com raiva, ele levanta a mão direita. A gente não vê o momento certo da discussão, porque tem uma parede ali e as imagens não pegam. Mas tem um momento em que ele levanta, né, que ele parece ter algo ali na mão, e esse algo era uma arma de fogo, o que culminou, né, nesse assassinato, no assassinato do João Rosário. E eu estou aqui com a família. Vocês estão sendo escoltados, né, tamanho medo de vocês. Sim, o tempo todo andando só com a escolta, porque não dá pra sair sozinho. O medo é total, você passa uma moto perto do nosso carro, a gente já fica com medo, já chama uma pessoa pra ir ver quem é, já chama a escolta, já chama a polícia, porque não tem paz, não tem sossego. A cabeça o tempo todo em torno disso, né, além do sofrimento, da perda do sossego. Sofrimento, a gente, hoje de manhã, a gente não pode sair pra comprar um café da manhã. Tem que ligar e pedir alguém da família pra levar algum amigo, e sempre escondido, sempre mudar de carro, a gente não anda no nosso carro, não pode sair. É difícil, porque mesmo que ele não faça, pode ser que ele tenha alguém que faça por ele, entendeu? Nesse meio a gente sabe que tem essas coisas. E aí a gente vai conversar também aqui, né, ele que é o esposo da Kenia Bianca, e tem a Kenia Bianca, que é a ex-namorada do Felipe, que também vai falar aqui com a nossa equipe agora. Eu imagino como que você tá desde que tudo isso aconteceu, que pra você dormir, se é que você tá conseguindo dormir, eu queria que você fizesse realmente um apelo, porque nesse momento ele tá foragido, nesse momento tem advogado, tem pessoas que sabem onde ele está, e ele já é considerado um foragido da justiça. Sim, dormir não tá dormindo, né, porque o medo é constante. O medo dele fazer alguma coisa com o meu filho, o medo dele fazer alguma coisa comigo, com a minha família. Então a gente tá escondido, ao invés dele tá preso, a gente que tá presa, né, não podendo sair de casa, a gente só tá podendo sair escoltada até alguma delegacia, alguma coisa assim, e fica esse medo, esse pavor desse monstro. E qual é o pedido que você faz? Até mesmo talvez ele esteja te assistindo, um familiar dele tá te assistindo. O que ele causou na sua família, né? Alguém precisa entender que tem que ajudar a polícia pra que esse cara seja preso. Eu quero dizer que se solidarizem com a minha dor, com a dor da minha família, pense se fosse com vocês, pense se fosse com o filho de vocês, com o pai de vocês, alguém tirar a vida de uma pessoa tão brutalmente. Meu pai nem sequer reagiu, porque ele não imaginava uma coisa dessa, ele nem sequer reagiu, ele só pediu por favor pra ele não fazer aquilo. Então, se o pai tá assistindo, se a mãe tá assistindo, que sempre mostrou muito devota à igreja, entregue seu filho, entregue seu filho, faz ele pagar pelo que ele fez. Ele matou o meu pai, ele matou o meu pai. Todo mundo sabia da importância que meu pai tinha pra mim, o quanto meu pai fazia pela nossa família. Então, o apelo que eu faço é que se alguém ver ele, se alguém que estiver acobertando ele, entregue ele, até a pessoa que, no caso, mostrou o boletim de ocorrência que meu pai fez contra ele, saiba que você também é culpada pela morte do meu pai. Então, por favor, se você sabe onde ele está, ajude a polícia, ajuda a polícia. A polícia tem feito o trabalho dela, né? Eu agradeço muito a participação de vocês. Ô, Lóris, e teve até, inclusive, uma coletiva de imprensa hoje, né? Em que o delegado falou sobre como anda a investigação. Pois é, a Ariane Cândido está aí com a família. Foi exatamente agora isso que tem que saber. Como é que vazou essa informação? E eu vou acionar. Obrigado, Ariane.